Vamos a mais uma aula, hoje sobre toxicidade, muito importante, muito importante, ainda para mais no contexto da profissão de conservador-restaurador, podemos dividir a toxicidade por três grupos principais. Materiais altamente tóxicos são aqueles que causam doenças graves, danos significativos ou morte por exposição temporária ou contínua, mesmo que em pequenas quantidades. A questão da quantidade vai aparecer muito ao longo desta aula, não deixa de ser importante. Ainda assim, o tipo de material altamente tóxico, mesmo que seja em pequenas quantidades, pode causar danos significativos ou até morte. Depois, os materiais tóxicos são considerados aqueles que estão na origem de doenças ou males menos graves que os anteriores, mas que podem ter repercussões permanentes, ou seja, contínuas, levando a doenças crónicas que poderão resultar também em morte. Neste caso, com quantidades superiores, maiores do que o anterior. Por fim, materiais ligeiramente tóxicos são aqueles que podem causar irritações ou doenças temporárias, ocorrendo reações mais graves apenas quando as doses são mais elevadas. Portanto, a questão da quantidade. Estes são alguns dos símbolos que já podem estar familiarizados ao verem em algumas embalagens de produtos de conservação e restauro ou de outro tipo de produtos. Classificação dos agrotóxicos na saúde humana. Temos pouco tóxicos, são aqueles materiais que têm que ser ingeridos em grandes quantidades para causar dano. Aqui está entre 505 miligramas ou quilos. A classe seguinte, que já é medianamente tóxico, quantidades mais pequenas para causar o mesmo dano. Classe 2, dose letal, ainda de doses mais pequenas de quantidade de material tóxico para causar os mesmos danos e extremamente tóxicos, estamos a falar de doses letais ao nível inferior a 5 miligramas. Portanto, estamos a falar de uma espécie de comprimido. Quantidades de comprimido são suficientes para causar muito dano. Aqui são alguns exemplos que deixei. Por exemplo, dos metais que são altamente tóxicos, antimónio, chumbo, arsénio, táleo e mercúrio, causam mais uma vez doenças graves, podem resultar em morte. É preciso ter muito cuidado e basta em pequenas quantidades. Os materiais tóxicos, aqui é normalmente onde se enquadram os materiais, os produtos de conservação e restauro, normalmente os diluentes, está aqui o exemplo da Assona, ou diluentes que são utilizados para a aplicação de um verniz, para diluir o verniz, ou ainda, por exemplo, o chelofén, que também é muito utilizado na conservação e restauro de madeiras, por exemplo. Materiais ligeiramente tóxicos. Estamos a falar de irritações e doenças temporárias em grandes quantidades. Portanto, aqui poderão-se enquadrar os pigmentos, a menos que estejamos a nos referir a um vermelhão, por exemplo, um sulfato de mercúrio, aqui bastam pequenas quantidades expostas à pele para causar muitos danos. Aqui o gesso não deixa de estar incluído, a nível respiratório. É preciso ter algum cuidado com o gesso. É cálcio. Cálcio, uma longa exposição ao gesso, poderá ter alguns efeitos não graves, não é? São ligeiramente tóxicos, estão enquadrados nos ligeiramente tóxicos, mas não deixam de estar. Contudo, esta classificação ignora o facto de também ser muito variável o intervalo de tempo existente entre a exposição dos materiais e a manifestação das suas consequências. Portanto, estamos aqui a nos referir a estarmos expostos a materiais tóxicos e não termos as consequências imediatamente. Normalmente, a nível, por exemplo, dos diluentes, a nível respiratório, essas doenças só se manifestam muitos anos depois, através de insuficiências respiratórias, cancro e outras situações graves. Portanto, é preciso correlacionar o facto de pensarmos que estarmos expostos, por exemplo, a diluentes no mesmo dia e nos causar dores de cabeça, que facilmente é associável ao facto de terem estado num processo de limpeza naquele dia, mas mesmo que essas dores de cabeça depois passem, se continuarem a ter esse tipo de comportamento sem proteção a nível respiratório, vai ter consequências ainda mais graves mais tarde. Por outro lado, também, por exemplo, acontecer ainda com o processo de limpeza, estarem expostos a diluentes e as dores de cabeça só se manifestarem no dia seguinte ou dois dias depois e não associarem àquele dia que estiveram a trabalhar no processo de limpeza. Atenção a isso. Portanto, nesta perspectiva, consideram-se dois tipos de situação, os sintomas que se manifestam imediatamente e por vezes sem consequências graves, estamos a falar de uma irritação nos olhos, uma irritação respiratória, etc. Portanto, todas essas manifestações imediatas normalmente não são graves porque o corpo reage logo e, portanto, dá-nos um sinal de alerta, ou os sintomas em que as situações só revelam após um longo prazo. Aí estamos, de facto, a falar de uma bomba relógia a nível da saúde do conservador-restaurador. A demora a surgirem os sintomas resultam em produtos que são tóxicos para o organismo e, portanto, as suas concentrações e o período de latência a repetição com que se expõem a esse tipo de materiais tóxicos poderá causar, ultimamente em o exemplo que damos aqui, cancro que é muito frequente a nível respiratório, pele e entre outros. Portanto, mesmo que estivéssemos a falar de uma inalação a nível respiratório ela depois pode-se manifestar a outro nível como intestinal ou gástrica, etc. Alguns dos exemplos das causas e das consequências diluentes, temos câncer do bulmão, câncer da pele, os pigmentos, podemos ter um câncer do bulmão se for respiratório, podemos ter um câncer da pele estamos aqui a dar consequências muito graves, mas, por exemplo os pigmentos e os diluentes a nível da pele o mais rápido é criar uma espécie de eczema ou de uma irritação cutânea. Os vernizes também sem esquecer que têm os diluentes muitas vezes agregados a eles, porque em si as resinas em si, por exemplo as resinas naturais não são tóxicas mas o diluente que as prepara nos frascos é que tornam estes vernizes tóxicos as resinas sintéticas, já é outra conversa essas muitas vezes são tóxicas e o gesso, por exemplo, que é colocado aqui como a longo prazo problemas respiratórios estamos a falar de um levantamento de poeira de gesso permanente e não de uma preparação cuidada do gesso é dado como exemplo que muitas vezes é esquecido não se incluem, por exemplo, as faltas de cuidado ou os acidentes físicos como está aqui no exemplo para isto incluímos alguns materiais de proteção usarem sempre as vossas botas botas de biqueira de aço que permitem que, por exemplo, um bisturi caia no pé e não vos mago tenham os pés protegidos por outro lado a utilização de bisturis em processos de restauro que exerçam força também é aconselhável a utilização de óculos porque muitas vezes podem passar as lâminas resves à vossa vista como tem sido dado como exemplo por vocês nas aulas sem esquecer que os bisturis são utilizados para cortarem até à carne portanto não se esqueçam disso não se incluem também como, por exemplo, irritações que podem ter como fim conjuntivites portanto outros tipos de problemas que quando estão muitas vezes em obra é de edificado e há poeiras mesmo que não estejam a manusear materiais que possam levantar poeiras terem o cuidado de protegerem a vossa vista que é a vossa principal ferramenta de trabalho também, para além das mãos portanto podemos dividir então em dois grupos orgânico e inorgânico muitas vezes os os orgânicos têm efeitos imediatos e os inorgânicos não têm o exemplo disso é a exposição por exemplo do pimento vermelhão voltemos aqui ou um branco de chumbo na pele não vão ter consequências imediatas o câncer da pele pode aparecer anos depois mas poderá ter sido aquelas duas ou três vezes se tiveram com pigmento por exemplo nas mãos ou na pele nos orgânicos normalmente manifesta-se imediatamente estamos a falar por exemplo portanto moléculas orgânicas estamos a falar de diluentes por exemplo portanto aí manifestam-se logo a irritação nos olhos a irritação respiratória permitem-nos estar atentos mais ao nosso corpo as manifestações podem ser irritação nos olhos no nariz na garganta na pele os casos mais graves dores de cabeça e vómitos as dores de cabeça ainda assim são frequentes após aulas de limpeza química a longo prazo temos dores de cabeça e vómitos que podem resultar em depressão e danos no sistema nervoso e mais tarde desenvolvimento de cancro portanto estão aqui algumas imagens dos exemplos sinais e sintomas devemos estar atentos alterações visuais auditivas no caso mais grave convulsões a fraqueza muitas vezes o cansaço normalmente a ressaca daqueles dias de restauro é preciso estar atento a isso se é uma fraqueza isso é o organismo a dizer até mais cuidado comigo portanto não é só parte física mas poderá estar relacionada com alguns químicos ou outros materiais que poderão estar ter estado na origem desse cansaço nos dias de restauro que pode resultar também no esquecimento esquecimento de alguma palavra sobre problemas etc associada à fraqueza que por vezes já são sintomas do sistema nervoso portanto é preciso estarmos atentos entre outras a cabeça hoje estão aqui os sinais a parte gástrica o intestinal vómito descansaço estão aqui uma tabela dos materiais dos metais que são mais tóxicos temos o arsênio o cadmio o mercúrio o chumbo e o crómio depois temos a cinzento mais claro metais que também são tóxicos mas não tóxicos e por fim temos alguns metais menos tóxicos mas que não deixam de ser tóxicos deixo também algumas tabelas de exposição a determinados metais aqui já entra muito a questão dos pigmentos e os órgãos que atinge portanto no caso por exemplo do chumbo olhos gastrointestinal sistema nervoso central o fígado e por exemplo as gengivas que é algo que normalmente nos esquecemos a prata o chumbo o mercúrio o arsênio atingem os tecidos da boca só por exposição imediata deixo também uma tabela com uma atenção a que muitos destes pigmentos tendo em conta agora o módulo deixaram de ser utilizados portanto temos o óleo pigmento o realgar que vão até o século XIX depois deixam de ser utilizados o verde emeralda que vai até em 1960 deixa de ser utilizado portanto muitas vezes deixaram de ser utilizados não só porque eram difíceis de produzir mas muitas vezes porque eram tóxicos o branco de chumbo hoje em dia não é um pigmento mais frequente para se utilizar esse é um exemplo deixo aqui uma curiosidade sobre o verde emeralda a sua toxicidade é de tal ordem que este material também era utilizado como inseticida e fungicida ele também é conhecido como verde de Paris e portanto deixo aqui uma pintura que utiliza esse pigmento pintura de silvabordo que utiliza esse pigmento e uma embalagem do Paris Green como fugicida e inseticida só para saber o nível de toxicidade desse pigmento outra curiosidade ainda a doença das cólicas dos pintores está aqui um autorretrato de Goia nessa situação em 1820 que causava cansaço mal-estar geral atacava a parte de gastrointestinal etc portanto inúmeros problemas é que eles designaram decólicas dos pintores porque não percebiam qual era a origem bem a origem eram os materiais que eles utilizavam muitas vezes o chumbo que está aqui o exemplo de tudo o que o chumbo ataca a nível do organismo este pigmento era tão tóxico que foi substituído para o branco de zinco e o branco de titânio ainda hoje utilizamos mais estes pigmentos do que o branco de chumbo até porque é difícil de adquirir por isso mesmo por ser tóxico temos um vermelhão que ainda não deixou de ser utilizado em algumas indústrias como a indústria automóvel ele é grande estabilidade e durabilidade daí ele ser utilizado mas a nível dos pigmentos em si também é difícil de adquirir devido à sua toxicidade curiosidade os manuscritos muitas vezes de passar na língua com o dedo nas páginas para passar as páginas se tivessem tinta como é o caso da direita poderiam levar a momentos de toxicidade e até de morte a longo prazo portanto isto era uma prática que se fazia antigamente e que poderia levar à morte ou até mesmo no caso dos monjos a nível histórico uma forma de assassinato colocarem veneno já nestas zonas dos livros com o intuito de matar as descobertas do cromio em 1797 e do cromio em 1817 era a origem ao aparecimento do século XIX e XX de importantes conjuntos de pigmentos tóxicos que foram utilizados por vários pintores um dos exemplos é Van Gogh utilizou amarelo de cromio e depois até o próprio amarelo de cromio não se estável substituiu pelo amarelo de cadmio portanto um pigmento bastante tóxico e o pintor estava em permanente contacto além dos diluentes que utilizava para os preparar a lista é longa de tipo de problemas associados esta aula é mais para uma advertência a nível da toxicidade nos pigmentos sem esquecer a outra parte do restauro que já dão noutros módulos do curso uma questão importante da solubilidade a solubilidade está relacionada com quanto mais solúvel esse material for mais tóxico ele é nós somos compostos maioritariamente de água nós próprios somos um teste de solubilidade como está aqui portanto se os materiais forem de grandes dimensões e não for permitido não se conseguir absorver com tanta facilidade ele até pode ser expelido ou não ser misturado numa solução como está aqui o exemplo se triturarmos esse mesmo material e o colocámos na solução que queremos diluir e ouve rapidamente ser solúvel nessa solução então quer dizer que ele em nós também vai ser mais solúvel e vai ser mais absorvido e vai nos atacar mais portanto atenção se um material se um produto é altamente solúvel permite-se misturar facilmente então mais ainda tóxico ele é para nós os riscos da ingestão são óbvios eu não conto que vocês estejam a ingerir os produtos de conservação e restauro depois outras questões associadas aos minerais do arsénio que deixo aqui também como curiosidade para a parte do trabalho da toxicidade e uma última questão que muitas vezes nos esquecemos que eu deixo aqui a imagem para além do texto que está aqui sobre os pigmentos é a utilização da agorela muitas vezes a agorela nós associamos que não é prejudicial para nós mas os pigmentos estão lá na mesma simplesmente o aglutinante o veículo que utilizamos para aplicar esses pigmentos no papel ou noutra superfície que designamos da agorela que vamos dar no próximo módulo esses pigmentos são os mesmos portanto não deixa de ser tóxico porque é a agorela e não se esqueçam disso deixo aqui uma última curiosidade para encerrar a aula que é um envenenamento por prata de uma figura que ficou conhecida como Papa Smurf que foi um homem que estando exposto a medicamentos e outros produtos à base de prata ficou neste estado que se consegue aqui observar portanto fica a aula de toxicidade gravada e se tiverem alguma dúvida não hesitem em dizer e se tiverem alguma dúvida e se tiverem alguma dúvida que se tiverem alguma dúvida